Uma geladeira correndo em cima do carro. O que? O cara botou uma geladeira correndo em cima do carro. Uma geladeira em cima do carro ali, ó. Ele tá amarrando rapidão. Alguma casa pegou fogo. Jesus amado. Ele tá amarrando correndo em cima do carro na geladeira. Olha todo mundo correndo, gente. Olha o pessoal abraçado ali, ó. Uma merda deu grande ali, ó. É o posto que pegou fogo. O posto tá pegando fogo ali. O restaurante do posto, gente. Misericórdia, olha lá. Ele tá pegando fogo pra caralho. O restaurante do Leão pegou fogo, olha lá. E aí, o pessoal tá perto aí do posto. Ele tentando pegar fogo. Olha aí, olha o que ele tá escondido. E tá pegando fogo no posto. Olha ali, ó. Tá pegando fogo em tudo ali, ó. É o restaurante, né? É, eu acho que é. É a área do Leão Fluminense. Tá torrando tudo.